Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro study vlog do ano aqui no canal. Hoje vai ser um bem especial já pra começar bem no ritmo, que é bem odonto. Eu tenho um trabalhinho de casa, assim, pra fazer de uma das minhas aulas práticas lá na faculdade. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Luciana, sou estudante de odontologia e, enfim, Nesse período eu tenho uma disciplina de escultura dental, em que a gente tem essas caixinhas de ceras aqui, que eu até mostrei comprando pra vocês lá no primeiro vlog da faculdade, eu acho. E basicamente são esses bloquinhos, ó, retangulares de cera, que a gente vai literalmente esculpir coisas, no caso, dentes, né? Então a gente tem uma folha que é plastificada, que inclusive depois eu vou cortar direitinho, que são os moldes do formato de cada dente. Porque cada um dos nossos dentes tem realmente um tamanho, um formato mesmo, diferente. Então a gente usa um moldezinho assim, como é plastificado, vai ficar rígido ainda, né? Pra usar como modelo de escultura. E se você olhar, o tamanho bate certinho aqui com esses bloquinhos retangulares de cera. Essa é uma matéria extremamente prática, porque a gente literalmente, pra aprender a esculpir, precisa colocar a mão na massa, no caso, a mão na cera. E eu pensei, por que não fazer desse logo o primeiro estadio vlog, então, do ano? Eu tenho matérias teóricas também pra estudar, as próprias práticas a gente sempre põe um pouco de teoria. Enfim, então pra isso, pra treinar, né, a minha prática, eu preciso de um forro de bancada, porque a gente faz o desgaste, literalmente, dessa cera. Então vai caindo pedacinhos de cera pra tudo que é lado. E assim, é uma cera que gruda nas coisas, então o forro é extremamente importante. A caixinha de cera, né, como eu já falei. Dois instrumentais pra ajudar nos cortes e, literalmente, na parte da escultura. Comentei com vocês no vlog que eu tinha comprado essa régua, que ela é bem molinha, tá vendo? Ela é super maleável. Só que eu não sei, eu achei ela muito grande. Olha só, gente, comparando os tamanhos, é muito difícil de manusear, pra medir certinho aqui, ela é muito grande e ela faz um peso, como ela é maleável, pra baixo. E eu não sei, eu achei que tava me atrapalhando um pouco. Então eu comprei uma outra régua menorzinha, que é rígida. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui foi o meu primeiro cubo, minha primeira tentativa de cubo, porque antes da gente sair esculpindo dentes, a gente faz formas geométricas pra praticar nossas habilidades manuais. Foi mais assim pra ver como é que seria a divisão dos tamanhos, porque você mede certinho na própria cera pra ter uma noção de como vai ser. E, enfim, já falei demais aqui, mas só queria deixar explicadinho isso inicialmente assim pra vocês. Como eu disse, então, eu tive uma aula, que foi a que passou esse dever de casa pra gente. Então eu tenho que esculpir um cubo, um cilindro, a partir de um cubo, tipo, eu vou arredondando o cubo e faço um cilindro, e uma pirâmide. Então, vai ser muito interessante, porque pra quem, antes que alguém que faça o donto ou que tenha feito escultura me pergunte, a gente não usa bisturi, porque eles querem que a gente pratique bastante mesmo a noção de manuseio, assim, dos instrumentos. Porque com bisturi é muito mais fácil você cortar, né, logo de cara e fica retinho, fica mais prático. Só que assim você não pega o jeito na mão na hora de ficar lá, esculpindo, esculpindo, porque tem que ser de forma, opa, tem que ser de forma bem delicada e paciente. O que me lembra que eu já abri aqui no meu computador a minha playlist de músicas calminhas, porque se tem uma coisa que escultura requer de você é paciência, que se você tentar fazer a coisa na pressa, não dá certo. Então, vamos começar. O que é isso? Tchau. 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 Então, gente, é o seguinte, estou aqui já há um tempinho, eu fiz o cilindro, é a primeira vez que eu faço um cilindro, então assim, ainda estou formando minha opinião a respeito dele, mas ó, ficou redondo, então ponto positivo. Estou trabalhando agora na finalização da pirâmide, que é esse aqui, também é a primeira vez que eu faço, e estou achando mais fácil que o cubo, por incrível que pareça, porque o cubo ele tem mais partes assim pra você medir, sabe? Tipo, porque tudo isso a gente faz medindo pra ficar de alguma forma meio simétrico. O cubo você precisa medir ao redor, né, em várias linhas retas várias vezes pra fechar, no caso fechar, marcar, né, o lugar que você vai cortar pra depois virar um cubo mesmo. Por isso que eu decidi migrar rapidinho pro cilindro e pra pirâmide, que eu estou ficando satisfeita aqui com o resultado, parece um lápis, né, mas é uma pirâmide. É porque a gente tem que usar essa altura aqui específica, porque aí a gente vai grudar todos eles assim, ó, e vai fazer um trio feliz de geometria. Eu estava aqui enquanto trabalhava nas minhas obras de arte, que serão expostas em um museu de cera, entendeu? São ceras. Eu dei uma olhada em outras coisas no YouTube, assim, de outras pessoas, e existe um instrumental, tipo um bisturi mesmo, não pareceu ser um bisturi, parece um instrumental. Talvez um pouco parecido com esse aqui, tá vendo que tem essa pontinha que não corta, tipo, a minha mão, mas corta bem a cera. Tem uma outra que parece bem prática, pra estruturas lisas, tipo a parede aqui da minha pirâmide, bem prático, porque você vai raspando igual um bisturi, mas não é um bisturi. Vai ficando super liso na hora, então achei interessante e meio moderno. Tá num estágio já bem avançado aqui de paciência e dedicação, porque eu sou perfeccionista, então pra mim sempre tem como melhorar. E é verdade, né, gente, a gente sempre tá aprendendo, ainda mais no início aqui dessa minha jornada, então eu estou ainda me familiarizando com essa nova fase da minha vida de Michelangela, né? Então quando eu terminar aqui esse cubo que tá faltando, eu vou completar a minha fichinha, que é a ficha que eu tenho que levar amanhã pra aula prática. Que é tipo uma ficha de reconhecimento facial, porque eu tenho que botar uma foto 3x4, falar um pouco das práticas que eu for fazendo, eu vou mostrar depois pra vocês. Mas enquanto isso, deixa eu voltar aqui pro meu cubo e depois eu vou separar também as coisas pra minha aula de amanhã. Então, vamos para o cubo mágico! Um tempinho depois, já temos a família geométrica. Tcharam! Um cubo, um cilindro e uma pirâmide. Olha, gente, esse foi o tanto de cera que foi raspada, né, pra fazer as peças. Eu peguei essa régua pra tentar usar, pra ver se mudava alguma coisa, mas eu gostei mais dessa aqui mesmo. Aqui estão as peças. Coloquei nessa bolsinha aqui, botei a caixinha das ceras, aqui os sólidos que eu fiz hoje, as réguas. Um papelzinho que tem o nome pra grudar nas cerinhas que eu fiz. E vou levar também o protetor de bancada separado, vou colocar esses dois aqui numa sacolinha. É basicamente esse material de escultura. Agora eu tenho que preencher a minha fichinha, o meu formulário. Fiz aqui a minha fichinha. Tô tapando aqui o meu telefone e e-mail pessoal, mas é basicamente pra usar na aula. E aproveitando pra mostrar aqui pra vocês, eu tenho feito as minhas anotações nessas folhas de fichário que eu mostrei nos vídeos, né, pra vocês lá de volta às aulas e tal. Mas eu vou passar a limpo antes de colocar no fichário e aí num próximo study vlog eu vou mostrar como e de que forma, né, eu vou organizar e passar tudo isso a limpo estudando ao mesmo tempo. Então essa pastinha por enquanto tá com as minhas anotações em aula, sim, só que meio que de rascunho, porque eu ainda vou passar a limpo, porque tá sendo super corrido. Eu tenho aulas que os professores às vezes não passam slide, falam muito rápido, não deixam tirar foto do slide. Então tá sendo assim, bem daquele jeito que eu já falei pra vocês, que você sai escrevendo tudo e pra não perder nenhuma informação mesmo. E depois tem que reorganizar todos esses pensamentos, estudar com algum material por fora, pra realmente virar o estudo em si. Mas é basicamente isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!